O juiz Almir Tágera, da 7ª Vara Criminal, recebeu a visita do advogado de Maria dos Milares da Conceição Sousa, acusada de espancar a filha de um ano e seis meses. Ele anunciou que apresentará fatos novos, como confirma o juiz. Ele vai ajuizar pedidos de revogação de prisão preventiva, esclarecendo esses fatos, também o ponto de vista de que ele entende que não era para ter sido decretada a prisão preventiva. Ele alega que ela é primária, bom antecedentes, mas o fato que mais me levou em consideração foi o laudo pericial e também a suposta fuga da acusada, por informação da própria delegada que preside o inquérito. Almir Tágera já conhece o caso. A primeira denúncia contra Maria dos Milagres foi feita pelo próprio pai da menina, informado por uma irmã da acusada. O pai da vítima, que é separado da acusada Maria dos Milagres, diligenciou junto ao Conselho Tutelar e lá, através de um acordo, houve um entendimento de que as duas meninas deveriam continuar com a mãe. E, posteriormente, já no começo de setembro, o pai novamente foi informado pela cunhada, ex-cunhada, irmã da Maria dos Milagres, que ela continuava praticando maus tratos na filha. Agora aparece a versão que deve ser apresentada pela defesa de que a garotinha tem uns ossos frágeis. Há informações, ainda não comprovadas, de que as lesões que a criança possui seriam em decorrência de problemas físicos da própria vítima, em decorrência dela supostamente ter ossos frágeis, que se quebrariam facilmente. Claro que isso vai ser feito uma perícia, vai ser feito um trabalho médico em cima dessa vítima para informar realmente se esses ossos foram quebrados por maus tratos, por tortura, ou em decorrência dessa deficiência física da menor, da vítima, nos ossos dela. O juiz Almitágera afirmou que a segurança de Maria dos Milagres do presídio feminino compete à direção da casa. Ela se encontra enclausurada provisoriamente na penitenciária feminina e lá essa determinação, essa maneira de trabalhar é a cargo da própria Secretaria de Justiça, que sabe colocar, encaminhar as detentas no local onde ela possa ficar e ter sua liberdade protegida dentro do presídio.